O Moarama, Paissandu e aqui em Maringá, e a Mariana Oloturco acompanhou essa operação e contem detalhes pra gente. Marimo, é com você. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em três cidades no noroeste do Paraná. O Moarama, Paissandu e Maringá. Denominado Operação Carga Leve, o objetivo é desarticular uma organização criminosa que vende mercadorias de fora do país sem o pagamento de impostos. Esse é um desdobramento de uma outra operação da Receita Federal de junho de 2021. Na época, o nosso serviço de inteligência identificou que estava vindo uma grande carga de eletroeletrônicos introduzidos irregularmente no país de um Moarama por uma transportadora com destino a Guarulhos. E essa transportadora com entreposto aqui em Maringá, quando o caminhão passou aqui, a gente fez a interceptação da mercadoria e trouxe para o nosso depósito de mercadorias apreendidas. E aí fizemos, então, a informação à Polícia Federal, que conduziu o inquérito e hoje está sendo feito aí a busca e apreensão, buscando a identificação dos responsáveis pelo crime. Segundo a polícia, a organização criminosa seria de um Moarama. E por meio de empresas fantasmas, a mercadoria era entregue para o Brasil inteiro. Ainda de acordo com a investigação, mais de 100 remessas de produtos foram entregues pelos suspeitos. Os envolvidos vão responder pelos crimes de descaminho e organização criminosa armada. Segundo a polícia, os suspeitos faziam a escolta das cargas com o uso de armas de fogo. Seguinte, o Igor Kramer está aí? Eu recebi uma informação, pedi para o Igor Kramer chegar, checar para a gente. Ô Igor, você conseguiu checar a informação sobre essa operação para atualizar para a gente? Boa noite. Boa noite, Nader. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, a nossa equipe conseguiu contato com um servidor da Receita Federal que participa desta operação denominada Carga Leve, tá? Segundo informações repassadas por este servidor, os servidores da Receita Federal foram até um escritório de contabilidade na cidade de Umarama. Um escritório suspeito de emitir notas falsas, justamente segundo a polícia, para acobertar o transporte de mercadorias contrabandeadas do país vizinho, o Paraguai. Neste escritório, Nader, foi apreendido um notebook, tá? Que vai passar por uma perícia e o resultado dessa perícia deve confirmar se essa denúncia é verdadeira ou falsa. A nossa equipe não teve mais informações sobre a ação das outras equipes da Receita Federal que ainda estão nas ruas aí durante essa operação denominada Carga Leve. Nader? Tá certo, então, tá aí as informações com o Igor Kreber trazer os detalhes pra você. E tem uma outra informação, né, Igor? Porque essa semana, eu até ontem descartei... Ontem não, perdão. Hoje é quarta-feira, na segunda-feira descartamos uma imagem, uma reportagem que era sobre a apreensão de aparelhos celulares. Porque eu achei que era repetido. E, na verdade, já fazia parte dessa quadrilha. Que foi a operação que nós tínhamos a reportagem na segunda-feira e tivemos uma outra na semana passada. Quantidades milionárias de telefones celulares que estavam sendo trazidos de forma irregular para o país, né? É, esse é um dos equipamentos mais trazidos de maneira irregular, além do cigarro, né? Os eletrônicos aqui para o Brasil. Essa grande apreensão milionária feita aí pelas forças de segurança foi um baque, principalmente para o crime organizado. Quando se trata de uma grande quantidade assim, Nader. São operações como esta que a gente acabou de trazer é que traz aí essa sensação de mais segurança para a sociedade e, principalmente, é uma das principais ferramentas para se combater esse tipo de crime. Claro que as ações acontecem diariamente, principalmente por parte da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, que cuidam das rodovias aqui do Estado do Paraná. Mas quando acontece uma operação como esta, Nader, o foco é intensivar, né? Ele fica mais intensivo o foco dessas ações das forças de segurança. E com isso, vem um trabalho de investigação. A operação não acontece da noite para o dia, não, claro. Vem um trabalho de investigação e aí, com todos os documentos juntados, né? Todas as provas que os policiais conseguem, aí sim eles vão para essas ações como desta operação. E aí o tiro é certo, né, Nader? Para você ter uma ideia, eles chegaram a prender esse notebook na empresa de Umarama porque nele pode estar essas provas que eles procuram, né, dessas notas falsas que estariam sendo emitidas para acobertar, então, esse crime de transporte de mercadorias ilegais. Nesse caso dos celulares, Nader, o preço varia muito diferente o preço vendido aqui no Estado do Paraná, perto do Estado de São Paulo. Mesmo assim, eles visam muito o Estado do Paraná. Eles não pegam essa linha mais extensa até as capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Mas quando chegam esses aparelhos por lá, lá para cima, aí esse valor do celular, ele chega a multiplicar, viu? Esse é o objetivo do quimio organizado. Ao mesmo tempo, as forças de segurança estudam, usam o trabalho de inteligência para combater, e isso está sendo bem feito. Tá certo, tá aí. Igor Kramer trazendo as informações para a gente. Obrigado, viu, Igor, pelas informações. Já, já, o Igor está de volta.